E chegamos ao ponto alto do nosso programa que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas, maldições de ontem, de hoje e de sempre das nossas vidas. O Evangelho de hoje é segundo Mateus capítulo 12 versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos de Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai e que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estas são palavras da salvação. Meu irmão e minha irmã. E assim nós podemos nos dizer dessa forma, irmão e irmã, justamente por esse laço. Esse laço da fé em Deus e de que estamos buscando fazer a vontade do Pai. Meu irmão e minha irmã, para esse povo dessa época, esse laço de sangue era algo muito forte. Era muito forte quando se dizia da mesma família. Tanto que nós vemos aqui chamarem os primos, os parentes de Jesus, de irmãos. E assim que era chamado naquela época. Quando nós vamos olhar mais detidamente em outros momentos, em outras passagens do Evangelho, nós vemos que as pessoas aqui, as que são atribuídas de irmãos de Jesus, são na verdade filhos da tia de Jesus, do tio de Jesus, são na verdade primos. Então eles tinham essa forma de lidar, chamar de irmãos os primos, os parentes próximos. E normalmente moravam todos muito próximos, juntos, normalmente no mesmo terreno, onde várias casas eram construídas. Essa era uma ligação muito forte da cultura daquela época. E Jesus tomou essa ligação forte do laço sanguíneo para mostrar o quanto é forte o laço entre aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus é chamado de irmão, irmã, mãe de Jesus. Olha o peso dessa palavra. Quem está dizendo é Jesus. E quem é Jesus é o próprio Deus. Ele que está falando isso para nós. Que quem faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus. Meu irmão, minha irmã, que esse trecho do evangelho sirva para nós hoje, para fortalecer em nós essa fé. Fortalecer em nós a vontade de nós fazermos a vontade do Pai. E possamos lembrar também daquele trecho do evangelho que nós encontramos tanto em Lucas, quanto em Mateus, em que Jesus diz que não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, que isso possa ser forte dentro de nós. Que esse querer fazer a vontade de Deus seja algo que realmente mexa com a nossa vida. Porque isso nos faz fazer parte da família de Jesus. Nos faz fazer parte de sermos irmãos, irmãs, mães de Jesus. Como isso é forte, como isso é forte. Que nós possamos levar isso para o nosso dia. Que possamos levar isso para a nossa vida. Buscar, acima de tudo, fazer a vontade de Deus em nossa vida. E assim nós vamos para a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal. E desterrai já, ó Pai, deste Filho, desta Filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de tristeza, este sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. E agora você pode colocar a mão sobre o seu coração e vamos pedir a cura do seu, do meu, do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição. Por que até agora não consegue perdoar uma justiça? Por que até agora não consegue perdoar um passado? Por que até agora não consegue perdoar um abuso? Por que até agora não consegue perdoar uma mentira? Por que até agora não consegue perdoar uma violência? Por que até agora não consegue perdoar uma pessoa? Por que até agora não consegue perdoar uma pessoa? Por que até agora não consegue perdoar nem a si mesmo? Por que até agora, ó Pai, este coração dolorido, endurecido, não se sente amado, nem valorizado? Que o perfume de Maria Santíssima, a vossa serva e nosso intercessor, ó Pai, esteja nesta água, nestes objetos, se espalhe por esta casa toda, por esta empresa, por este local, desterrando mal, desterrando invejas, malfeitos, pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém.